Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo pra vocês dando uma dica sobre fazer luzes em casa Como você fazer luzes em casa sem utilizar a touca de silicone Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal e aperta o sininho das notificações E deixa aquele like pra fortalecer O que eu vou utilizar aqui? O cabelo já teve algumas luzes, só que cortou e perdeu um pouco das luzes Eu vou utilizar uma sacolinha de supermercado, isso mesmo Sacolinha de supermercado dá pra fazer luzes sim E eu vou mostrar pra vocês aqui essa ideia simples e barata Essa técnica aqui é bem parecida com aquelas toucas descartáveis que alguns cabeleireiros acabam utilizando Eu recortei aqui a tampa, a sacola tava assim Aí eu fiz esse recorte redondo pra mostrar aqui o rostinho da criança Aí eu cortei aqui a alça da sacolinha Aí eu vou dar uma amarradinha aqui embaixo Não precisa apertar muito, tá? A alça da sacolinha só não adere Então o ideal é você pôr dois saquinhos, tá? Porque aí a hora que esquenta o secador É acaba que um saquinho acaba colando no outro E ficando bem rente aqui ao cabelo, tá? Aí você pega uma pinça de crochê, né? Pra poder fazer os furinhos E como a touca não tem furinho Aí qual a distância? Pra não ficar assim muito de uma vez Eu não quero que o efeito dele fique todo No cabelo todo Então eu vou pegar uma distância de um dedo, ó Ai Ó, distância de um dedo Vou fazendo isso daqui, ó O cabelo todo Essa é a espessura que eu quero Eu não quero que fique uma coisa tão grosseira Porque senão vai ficar muito marcado, tá? Ó, dedos Ai, gente, que forte na mão, hein? As crianças reclamam mesmo Porque é um pouco dolorido fazer luzes na touca, tá? De olho, ó Que eu não tenho Se você tiver canetinha, você pode fazer com a canetinha, ó Aí você pega e marca mais ou menos O desenho da linha Na onde vocês querem puxar, tá? Pra vocês ainda que não tem noção Ó, aqui é a tampa Ó, da cabeça, tá? Pra quem vai fazer aqui, ó Só na tampa Ó, vou pegar mais uns fiozinhos aqui da lateral Porque ele usa o cabelinho mais jogadinho, tá? Aí se você preferir marcar assim, ó Já com o dedo As bolinhas, ó Aí você marca com o dedo as bolinhas Eu prefiro ir puxando É Colocando o dedo e puxando, tá? Mas aí fica da sua preferência Ó, e aqui também, ó Você vai fazendo Isso dá super certo, ó Tem a distância de um dedo, ó De cada furinho Ó, um dedo, tá? Ó, de cada furinho Se você tá gostando aí da minha dica Você compartilha com os seus amigos, tá bom? Iluminada, ó As mechinhas tá todas fechadinhas aqui, ó Bonitinho E aí agora eu vou preparar o descolorante, tá? Ó, aqui vocês podem usar o pó descolorante de sua preferência Esse daqui é da Cadivel É assim, é um uso profissional Um pôzinho um pouco caro, né? Mas se você não tiver condições de fazer um investimento desse Você pode comprar um de sua preferência, ó Aí eu vou colocar aqui, ó Ó, meio potinho, ó Você pode usar Se você não tiver esses potinhos medidor Você pode usar um copinho descartável, tá? Qual a medida aqui, ó Do copinho descartável, ó Metade Menos da metade, ó Mais ou menos aqui, ó De pó descolorante Pra uma quantidade dessa de mecha, tá? Ó, eu vou pôr o pó descolorante aqui, ó Olha a quantidade que deu O pó, gente Sempre é menos do que a Ox Eu vou usar uma Ox de 30 volumes Mas se você quiser usar uma Ox de 40 Fica a seu critério Quanto maior o volume da oxigenada Maior, é... Mais rápido vai agir o produto E mais fácil de danificar o cabelo, tá? Tem cabelo que eu faço clareamento com oxigenada de 20 e 30 Eu não costumo usar 40 Só assim, se tiver... For uma coisa que tá muito frio E eu preciso fazer o procedimento rápido Ó, aí pra essa quantidade de pó Eu vou pôr essa quantidade de Ox, ó E nem muito pastoso, ó Ficou no ponto ideal, tá bom? Aqui a mistura é ideal, tá? Pra essa quantidade, ó Ela não tá nem líquida demais E nem tão dura, tá? Ó, gente, aí vocês podem aplicar aqui, ó No cabelo Ó, espalhar bem Deixando o fio, assim, bem molhadinho mesmo com o descolorante, tá? Pra não ficar umas partes mais claras e umas mais escuras Não, assim, bem molhadinho mesmo com o descolorante, tá? Ó, gente, eu vou pegar aqui, ó E aí, ó, tem só aqui, ó E aí, ó, tem só aqui, ó tá bem aplicado aqui nas mexinhas passar bastante o pincel aqui ó nas mechas para que o descolorante possa penetrar todo dentro do fio e não fique parte é mais douradas partes mais claras tá bom espalhando bem ó depois que você deixou o cabelo todo coberto de descolorante bem aplicado que que você vai fazer você vai colocar um papel alumínio a folha de papel alumínio essa parte mais brilhosa aqui ó você vai posicionar aqui ó sobre o cabelo posicionou bonitinho aqui a parte luminosa sobre o cabelo aí você aguarda você aguarda 30 minutos minutos o tempo de ação do descolorante é 30 minutos você vai deixar 30 minutos depois você vai olhar para ver se ficou bom se abriu o ponto que você quer se não abrir o ponto que você precisa você repassa o produto vou deixar aqui 30 minutos daqui 30 minutos a gente vai abrir para ver como que tá e o pessoal já agiu meia hora agora eu vou tirar ó e meia hora fica mais ou menos nesse tom esse tom aqui esse tom não é um tom claro tá isso daqui é bem ganativo porque o pó descolorante é azul aqui ó tá em um tom mais ou menos de 9 mas eu quero um cabelo mais branquinho tá aí eu vou repassar ó refiz eu fiz outro pó descolorante não tô utilizando mesmo porque depois de 30 minutos lembrando perde a ação tá bom então a gente vai repassar um pó novo por cima desse mesmo não precisa limpar tirar aquele que você tinha passado anteriormente aí você reaplica aqui o produto lembrando espalhar bem ele ainda tá bem amarelinho tá montar nenhum tom de um louro pra ficar branquinho não tom de platinado para deixar platinado aqui fica um tom de dourado tá se você parar descoloração em meia hora vai ficar aquelas luzes amarelada dourada ó coloquei todo o descolorante aqui que tava na minha com boca e vou deixar agir por mais meia hora daqui meia hora eu vou mostrar o resultado para vocês tá bom pessoal aqui já tá o resultado ó da segunda aplicação que eu fiz já abriu nenhum tom bem melhor ó já tá mais claro agora eu vou enxaguar e esse mocinho ele quer fazer a tonalização no azul ele não vai querer deixar o cabelo loiro tá eu vou tonalizar no azul vou passar uma coloração azul para ficar bem bonitão aí eu vou mostrar aqui para vocês mas se vocês quiserem deixar aqui na tonalidade loira mesmo ó aqui já é o ponto e aí você só usa o matizador para cabelo loiro aí você pode usar o platinado pérola o que você achar melhor eu gosto muito da marca da magic color mas aí fica de sua preferência tá bom vamos lá com a lavadora tudo pessoal eu vou usar esse corretor aqui azul dessa marca mas você pode usar se você for fazer cor retrô tá bom você pode usar marca que você quiser tá bom ele é um corretor azul corretor azul ó eu vou pôr um grãozinho de feijão tá feijão bem gordinho e um pouco de oxigenada volume 20 tá tá ó tô misturando aqui fiz a misturinha Agora eu vou enxaguar aqui esse cabelo Tá toca mesmo, tá, gente? Ó, ele parecia estar bem branquinho Mas não tá, ó Ele tá um pouco amarelinho Mas ainda aqui dá pra você fazer uma tonalidade de cor clarinha, tá? Ó, enxagou sem tirar a toca mesmo Não precisa tirar a toca Vou pegar aqui, ó, a tinta e vou aplicar aqui Ó, você vê que já vai ficando azul, ó Aplicou, já vai ficando azul E como corrente aqui o cabelo já tá finalizado Eu já tonalizei aqui, ó Na tonalidade azul, ó Traz um pouquinho aqui pra ver de perto, ó Ó, a tonalização azul Quanto mais a gente tonalizar, mais azul fica É que eu queria esse resultado aqui, ó De só ter esse nuance aqui de azul, tá? Era só esse nuance de cabelinho azul Essas mexinhas azul, ó Porque depois eu vou tentar fazer outra cor Tirar esse azul e colocar outra cor Se você assistiu o meu vídeo até aqui Achou a minha ideia interessante Compartilha o meu vídeo com os seus amigos Até o próximo vídeo